Não posso ver-te triste, porque me matas Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto que tu derramas Que se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixar cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue A tinta sangue do coração E se morreres Unidos Masão Música Música Legenda Adriana Zanotto